Entre 2006 a 2011, os primeiros cinco anos do Projeto Anjos da Esperança, podemos dizer que tivemos perdas e ganhos. Neste caminho, perdemos de forma inesperada o grande idealizador do projeto, o pastor Milton Souza, que na época apresentava o Anjos e também era o diretor-geral da Rede Novo Tempo. Mas os seus sonhos para o avanço do Projeto Anjos da Esperança e como consequência o crescimento da Rede Novo Tempo continuou com as pessoas que o substituíram. Os grandes desafios da Rede Novo Tempo naquela época eram todos. Nós tínhamos o desafio de sobreviver e o desafio da expansão, de crescer. Das 168 horas que a semana possui, nós tínhamos 10, 12 horas de programas inéditos por semana. Nós tínhamos dois estúdios e somente tínhamos iluminação para um deles. Quando se tinha que gravar em outro estúdio, tinha que arrancar tudo de um e passar para o outro. Muitos equipamentos que precisariam de um backup, de um step, dois, três steps, nós só tínhamos um, não tínhamos nenhum backup. E nós trabalhávamos, como se fala, no fio da navalha, mas sustentados por Deus. E a gente mostrava para os anjos. Nós compramos mais um microfone, nós compramos mais uma lâmpada para colocar naquele estúdio. A partir de hoje nós vamos colocar mais um estúdio. Levávamos a câmera lá dentro e mostrava para os Anjos da Esperança o que estava acontecendo. O projeto Anjos da Esperança foi fundamental para a Novo Tempo naquela época, que é essa primeira fase. O número de funcionários começou a crescer. Eu me lembro quando a gente estava em Friburgo, talvez estivéssemos aí, porque uns 60, 70, não mais do que esses funcionários. Esses funcionários foram dobrando com o passar do tempo. Em 2009, quando eu saí da Novo Tempo, a gente tinha em torno de 160 funcionários. A minha memória, ou a minha percepção a respeito daqueles primeiros cinco anos, foi de muito crescimento, mas no sentido de arrumar a casa de quem tinha mudado de um estado para outro, de quem estava agora, de fato, planejando essa expansão. Nós podermos sonhar em fazer novos programas, em pensar em ter estúdio decente, sabe? Com o mínimo de qualidade, para que a gente pudesse colocar em prática a criatividade, os sonhos de fazer algo melhor e maior. Então, naquele primeiro momento, houve uma arrancada em termos de produção, para pensarmos novos programas, novas ideias. Pelo menos, para mim, foi o que mais marcou. A expansão da TV, indo para as cidades, outras, e nos tornarmos, como somos hoje, uma rede de televisão. E, enquanto internamente, nós estávamos desafiados e felizes por termos como ver os sonhos se tornando realidade. E foi graças ao projeto Anjos da Esperança que, nesta época, nasceu alguns dos programas que você acompanha até hoje. Por exemplo, o Vídeo Saúde, Lições da Bíblia, Caixa de Música, Revista Novo Tempo e o Consultório de Família. Além disso, com as doações dos Anjos da Esperança, a Escola Bíblica da Novo Tempo teve condições de produzir novos cursos bíblicos, como a revista Verdades para o Tempo do Fim e Princípios, que, inclusive, ainda fazem parte do menu de cursos que enviamos gratuitamente. Também conseguimos melhorar a qualidade dos nossos equipamentos, idealizar a construção de novos estúdios e, o que foi mais importante, o nosso maior ganho, transformar a vida de mais pessoas. O mais impressionante em ver a Novo Tempo, seu crescimento, prédios, qualidade, equipamentos, pessoal, é ver o tanto de gente que aceitou a Jesus durante esse período de tempo. As pessoas estavam comprometidas em fazer aquele ministério avançar. E assim que eu vejo os Anjos da Esperança, são pessoas de Deus, são anjos, como o próprio nome diz. Não é simplesmente o nome poético que faz bem aos ouvidos e ao coração. Eles são anjos. Eles são anjos. Eles fazem esse ministério avançar.